Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo aqui um kit, tá? Esse kit aqui, um dos lacinhos do kit, né? Vamos estar fazendo esse rosa aqui, olha, o boutique bordado. Gente, esse lacinho aqui é para presente, tá? Então, ele tá no bico de pato, ó, tá no bico de pato, ele é todo bordado, ele vai ser tipo lacinho na faixinha slim, tá? A mamãe escolheu só uma cor, o branco, a faixinha branca, certo? E, tipo, para ela ficar escolhendo, ela coloca esse aqui, o off, na faixinha branca, ela não quer mais usar o off, quer usar o rosa. E a faixinha branca, ela é super delicada e super ideal, né, ó. Ó, deixa eu colocar aqui, ela vem e coloca. E ela pode ir trocando, né, conforme for a roupinha da bebê, ó. Tá vendo? Como fica, muito delicado. Aí, pronto, ela não quer mais o azul, ela vem com o rosa e pode colocar o rosa, né? Aí, ela vem aqui, ó. Ó, coloca o rosa, o lacinho rosa. Então, esse aqui é um kit que a cliente vai estar presenteando. Espero que vocês tenham gostado de fazer esse lacinho hoje, tá? É, não vai dar pra fazer, pra mostrar como eu fiz aqui a faixinha slim, ó. Mas, em outro vídeo eu vou estar mostrando e vou estar mostrando para vocês como eu faço para embalar quando é presente, tá? Então, esse aqui vai ser o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês venham gostar. Se você gostou desse lacinho, já deixa o seu like e vamos lá para o passo a passo. Bom, pessoal, para fazer esse laço, vamos estar utilizando fita número 5, essa aqui é de gorgurão. Olha, fita número 5. Vamos utilizar dois pedaços para o boutique, tá? Com 45 centímetros, ó. Com 45 centímetros. Tá aqui porque vai ser duplo, tá? Então, eu vou reservar aqui no canto. E para o lacinho base é a mesma fita número 5, ó. Apenas um pedaço com 29 centímetros, certo? 29 centímetros. Vou reservar aqui e vamos começar por esse lacinho aqui, tá? Vamos montar ele como se fosse fazer o boutique. Ó. Ó, aqui nós vamos utilizar dois pedaços, certo? Aqui, ó, os dois pedaços. Só que num momento a gente vai utilizar só um pedaço, certo? Vamos deixar aqui por enquanto. Vamos utilizar somente um pedaço. Vou unir aqui as duas pontinhas, ó. Vou unir aqui. Vou achar o meio da fita. Ó. Achei o meio da fita. O que eu vou fazer agora? Vou aqui montar. Vou pegar a minha pontinha, como se fosse montando o boutique. Trazer até aqui na marcação. Eu vou deixar aqui essa fita aqui bem... Essa marcação bem no meio dessa fita. Tá aqui. Não leva até o final. Deixo mais ou menos um espacozinho aqui de um centímetro. Faço a mesma coisa com o outro lado sentido. Levo até lá, né, ó. Levei até lá, ó. Não leva até o final. Deixo aqui um espacozinho. E vou girar fechando esse oito, ó. Para dentro. Tô girando para dentro, tá? Ó. Girei para dentro. Ó. Tava assim. Agora eu vou girar assim para dentro, tá? Até essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha de cima. Ficar igual com esse vezinho aqui. Aí o que é que eu faço? Certifique-se aqui a parte de baixo. Está do mesmo jeito. Ó. Não está. Falta um pouquinho chegar. Então, eu vou empurro ela. Até ela chegar aqui e ficar. Tanto em cima quanto embaixo, ó. Tem que ficar do mesmo jeito, tá? Aqui eu vou colocar um alfinete. Ó. Coloca aqui o alfinete. Prendendo. Aqui eu não selei porque eu vou selar depois, tá? Ó. Está aqui. Está vendo essa pontinha de cima? Olha. Igual eu aqui com um vezinho. O de baixo ele tem que estar do mesmo jeito, ó. Está vendo? Porque senão ele vai ficar um lado maior do que o outro. Se ele não ficar assim, dessa forma. Pronto. Prendi aqui. Agora o que é que eu vou fazer? Vou unir aqui as duas pontinhas e vou fazer aqui a marcação. Ó. Fiz aqui a marcação. Faço a mesma coisa desse lado aqui, ó. Só arrumo assim e faço a marcação. Se por acaso você quiser dobrar assim, mas dá no mesmo, tá? Só fazendo assim, ó. Está vendo? Já dá no mesmo. Certo? Pronto. Aqui já está, ó. A parte da frente do nosso boutique. A gente monta por aqui, mas a parte da frente é esse aqui, ó. Porque aí eu vou fazer isso aqui, ó. Isso, né? E isso aqui, ó. Aí aqui é o lado certo do boutique. Então, eu vou bordar assim, tá? Ela nesse formato aqui. Não é nesse. Isso aqui você veja que ele está tipo como se estivesse para dentro, ó. Vamos bordar ele por fora, tá? Vou utilizar essa pérola aqui. Ela tem... Ela é a número 3, tá? Bem pequena. Bem delicada, né? Proporcional para o tamanho do laço. Eu gosto, tá? E vou utilizar a linha invisível, meninas. Eu acho que não vai dar para vocês verem, mas está aqui, ó. Porque aqui é uma encomenda. Não dá para fazer com a linha branca. Porque pode ser que apareça, tá? Ó, aí vou começar assim, ó. Bem aqui assim, tá vendo? Ó. Minha agulha vai sair por aqui assim, ó. Assim. Tá aqui. Aqui eu posso voltar e dar um nozinho só por segurança, tá? A linha invisível, ela embola bastante, gente. Bastante mesmo. Vou só puxar aqui que está dando uma diferença aqui na linha. Pronto. Aí agora aqui eu volto aqui por cima, ó. Ó, voltei por cima. Vou pegar aqui uma pérola. Ó, peguei uma pérola. E saio mais aqui na frente, ó. Tá vendo? Minha agulha saiu. Bem aqui assim, ó. Peraí, gente, que é bem complicado. A linha invisível é bem complicado de trabalhar. Vocês podem utilizar a linha de Nálion, tá? Ó. Aqui saiu a minha linha. Ó, tá vendo? Venho e coloco mais uma pérola. Aqui nessa parte, a gente faz isso aqui, olha. Aqui, que volta o normal, ó. Pronto. Caso ficar algum furinho, é só fazer isso aqui que volta o normal, tá? O furinho sai. Pronto. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Onde ficou aqui. Aí, eu saio aqui bem do lado, ó. Bem do lado aqui. E vou aqui, ó. Pra cá. Ó, minha agulha saiu do mesmo lado dessa pérola, ó. Não puxa muito, que é pra não danificar a fita e nem ficar repuxado. Tá aqui. Minha linha saiu bem aqui, ó. Vou pegar outra pérola. Saiu aqui bem do lado, ó. E bota aqui para o meio, ó. Ó. Pronto. Ficou aqui a linha, agora bem no meio, tá vendo? Ó. Bem no meio. Vou pegar uma outra pérola. Já saiu aqui do lado, de novo, ó. Tá vendo? Daqui eu já furo, já saiu do lado. Ó, como ela tá ficando. Assim. Aí, eu vou colocar a pérola. Saiu aqui do, ó. Costura aqui, já saiu aqui do lado, ó. Do mesmo lado. É, a cliente escolheu assim, as pérolas bem separadas. Você pode deixar mais junto ou mais separado. Ela escolheu assim, tá? As pérolas assim, bem separado. Ó, vou colocar mais uma pérola. Já volta aqui a agulha aqui, ó. E do ladinho da pérola aqui, ó. E levo lá para o meio. E vou colocar agora a minha última pérola, certo? Ó. Vou colocar a minha última pérola. Porque se eu for continuar, aí vai ficar lá embaixo as pérolas, né? Nem vai adiantar muito, né? Ó, vou descer lá para baixo. Ó. Deixa eu só voltar aqui, porque... Tem um erro aqui, tá? Vou voltar aqui a agulha. Porque acabou dando nó. Pronto, já consegui consertar. A linha invisível, ela é assim, enjoadinha de trabalhar, né? Mas o bom é que ela não aparece. Ó. Vai ficar assim. Eu viro aqui atrás, olha. E dou um nozinho aqui na própria linha que vem passando aqui, ó. Tá vendo, ó? Venho. E dou um nó. Ó. Vou dar outro nó pra ficar mais seguro. Pronto. Dei um nó, aí eu corto. E vou passar para o outro lado. Aí você vai e me pergunta. Simônio, mas aí eu já não posso começar daqui, passando aqui pra esse outro lado. E passo pra cá. Não dá certo, sabe por quê? Porque tem essa emenda aqui. E você vai precisar desmanchar esse lado de novo. E se você fizer isso, não vai dar certo. Porque a... Vai ficar tipo preso. Eu já tentei fazer e não deu certo, tá? Gente, eu vou fazer esse lado aqui, olha. E já volto pra vocês virem, tá? Pronto, meninas. Olha, fiz esse lado aqui, ó. Aí tentei seguir a sequência, tá? Olha. Vou tá mostrando aqui a vocês como é que eu sigo a sequência. Olha, aqui desse lado eu comecei assim, né? Com a pérolazinha aqui, ó. E aqui também. Aí aqui eu venho, ó. Desse lado aqui, ó. Saio do mesmo jeito, ó. Vejo mais ou menos a distância e saio do mesmo jeito com a pérolazinha, tá? Nessa hora aqui de colocar essa pérola, você tem que ter muito cuidado, assim. De tentar botar o espaço certo e não puxar muito a linha, tá? Ó. Tá aqui, tô descendo a agulha, tá vendo? E já saiu aqui do lado, ó. Saiu do lado, ó. Dou um espaço e saiu aqui do lado. Ó. Tá aqui a linha. Vou colocar aqui mais uma pérola, ó. Aí, um espacozinho aqui do lado, ó. Vou descer aqui e já venho aqui mais para o lado aqui, ó. Deixando um espaço aqui, ó. Um pouco espaço aqui pra mim poder ir com agulha. Né? Quando eu for colocar outra pérola. Ó. Vou colocar mais uma pérola. Ó. Coloquei a pérola. Já dá pra mim ir aqui, ó. Do lado, tá vendo, ó. E vou para o meio. Lá em cima, para o meio, ó. Ó. Tá vendo? E vou colocar mais uma. Aqui. Ó. Já venho para frente. Como vai ter só um, ó. Para frente. Saiu aqui do lado, ó. Ó. Do lado. E vai nessa sequência. Essa aqui é a minha sequência, tá? Que ela fica bem espalhada, assim. Fica bem, né? Ó. Vou colocar mais uma. Venho aqui do lado, ó. Do lado. Venho aqui, ó. Desci. E subo aqui no mesmo lado, deixando o espaço de descer a agulha, ó. Ó. Agora, a linha invisível, tem que ter muita atenção trabalhando com ela, porque pra ela não dar nó, né? Às vezes ela pode ficar tipo enganchada e a gente não vê, entendeu? Vou, ó. Colocar um aqui, do lado. Ó. Do lado. Desço aqui com... Opa. Tem hora que eu desfoco, né, gente? Ó. Desço aqui, ó. Do lado. E vou para o meio, que vai ser a minha última pérola. Ó. Tá vendo? Arrumo. Vejo aqui se tá tudo certo. Porque às vezes a linha, ela fica meio embolada. Aí é bom que a pérola, ela fica bem certinha, olha. Os furinhos de lado. Que você não tem cuidado, às vezes ela fica assim, ó. Aparecendo. Tá? Vou colocar aqui a última pérola. Certo? Ó. E vou dar aqui o arremate aqui embaixo. Ó. Coloquei a última pérola, tá vendo? Viro aqui, ó. E vou dar o arremate aqui. Na própria linha que já vem segurando as pérolas, olha. Aqui, com muito cuidado. A linha invisível, ela é boa porque ela não aparece, né? Mas tem suas vantagens... A vantagem e a desvantagem, né? Porque ela dá muito nó, é... Ela dá um pouquinho de trabalho, né? Até se acostumar com ela. Pronto, aí cortei a linha. É... Você tenta cortar assim, é... Mas muito perto não, pra não desmanchar, tá? Ó. Bordei o outro lado. Daqui a marcação onde vai tá a costura, né? Olha. Ó. Tá vendo? Ó. Onde vai tá a costura, ó. Até onde ele vai ficar. Tá vendo? Por isso que eu não vou até aqui a costura. Porque senão vai ficar aqui embaixo e vai ser perca de pérola. Tá? Então, eu vou fazer agora o último aqui e já vou voltar. Espero que vocês tenham entendido, tá? Essa parte do bordado. Pronto. Olha, já voltei aqui, terminei. Agora, vamos aqui estar, né? Fazendo o boutique. Ó. Aí, eu solto. Olha como é que ela fica. Tá vendo? Ó. Aí, eu pego a outra parte, né? Ó. E uno aqui. Ó. Assim. Tiro esse fiapo. Vou selar. Pronto. Selei. Aqui, onde é esse meio aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho de cola de silicone. Só pra a fita ficar mais no lugar, tá? Ó. É cola de silicone, tá, meninas? Que eu utilizei. Pode usar a pegamil também. Aí, eu estiro assim. Aí, venho assim, organizando. Aqui direitinho, pra não dar nenhuma diferença, tá? E venho aqui até o finalzinho. Veja que está tudo certo. Aqui, eu corto aqui pra ficar bem certinho, ó. E... Vou selar. Às vezes, essa fita assim, quando a gente vai fazer o botique, às vezes, é uma diferença, né? De um lado. Se der, a gente vai e corta, tá? Ó. Até aqui a marcação. Eu vou marcar aqui novamente. Pronto. E vamos montar, tá? Ó. Vou pegar essa minha pontinha aqui, ó. Vou trazer até aqui. Não levo até o final, ó. Não levo até o final. Deixo aqui, mais ou menos, meio centímetro. E a marcação vai ficar bem no meio da fita. Essa aqui vem sentido contrário, ó. Por cima e faço a mesma. Coisa, tá? Não vai também até o final. Olha, deixo o espacinho. Agora, eu vou o quê? Girar aqui, ó. Giro fechando, ó. Fechei. Verifico aqui se está tudo certo. Em questão aqui dos tamanhos. E vou colocar aqui um alfinete. Ó. Pronto. Prendi, ele vai ficar um botique abertinho, tá? Aí, tá aqui, ó. Minha marcação que eu já tinha feito. Trago até aqui. Esse aqui é o nosso meio, ó. Tá aqui o nosso meio, ó. Onde forma o V. Trago a minha marcação aqui, bem no meio, ó. E a outra também. Um em cima do outro, a marcação, tá? Um em cima do outro, assim, dessa forma. Viro aqui a parte, essa parte aqui e vou organizando aqui, ó. Vou organizando pra mim ver como é que vai ficar. Se vai ficar do jeito que eu quero, tá? Pronto. Aqui já está do jeito que eu quero. Agora, eu vou para a parte do alinhavo, tá? Ó. Essas, essas, esses lados aqui, tem que certificar que tá igual, né? Os tamanhos. Agora, eu vou fazer o alinhavo. Agora, eu tô utilizando a linha de nalho plastificada, tá? Ó. Sim, aí, lembrando que aqui, ó. O espaço que fica aqui, ó. Tem que ficar aqui, certo? Porque, senão, vai dar diferença também. Ó. Tá aqui o meio, tá vendo? Ó, eu formo o V. Eu começo aqui. Um. Dois. Três. Vou tirar o alfinete. E seguro bem todas as fitas. Quatro. Cinco. E seis. Já vou finalizar aqui o sexto ponto, ó. Só voltar, ó. Bem no V, tá vendo? Seis. Ficam seis pontinhos. Tirou o alfinete aqui. Vou puxar aqui com calma, tá? Aqui a gente vai puxando aqui com calma. Pra não danificar nada da peça. Ó. Tá aqui. Já seguro. É, tô aqui duas voltinhas. Pronto, ó. Tá vendo? Aqui atrás, ó. Já tá tudo ok, tá vendo? Aí, vou dar aqui o arremate. Na parte de trás. Pronto. Ó. O lacinho já fica já praticamente no formato. Tá vendo? Tá vendo? No formatozinho certo. Ó. Uma fofura, gente. Uma fofura esse laço. Pronto. Agora, vamos fazer a parte do lacinho catavento. Ó. Ficou assim, ó. Ele é bem abertinho, né? Ó. E o bordado, ó. Como ficou perfeito. Tá vendo? Vamos fazer agora o lacinho catavento. Ó. Sem segredo nenhum, né? Eu pego essa pontinha aqui, que tá para cima. Vou selar antes. Ó. Deixa assim, bem feito, tá? Caso você fizer a pontinha aqui, não vai ter pontinha. Vai ser assim, reta. Caso você fizer a pontinha, tenta deixar assim, bem feitinho. E quando for na hora de selar, ó. Passar de longe, que dá super certo, tá? Pronto. Ó. Essa pontinha aqui tá para cima, eu trago assim por baixo. Tá vendo? E essa aqui eu levo por baixo. E aqui eu vou organizando, tá? Eu deixo aqui umas pontinhas aqui para fora. Ó. Tento deixar pelo menos parecidos, tamanho. Mais ou menos isso aqui. Aqui eu vou colocar o alfinete. Aqui eu já faço aqui direto, né? Aqui no canal. Esse também. Ó. Aí vou achar aqui o meio, ó. Faço aqui, ó. Tá vendo? E vou achar aqui o meio, que é para não ficar um lado maior que o outro. Quem tem o gabarito, né, gente? Faz no gabarito. Vou alinhavar aqui, ó. Um. Vai dois, três, quatro, cinco e seis. Pronto. Aqui eu puxo. E vou tá explicando aqui os pontos, tá? Ó. Eu fiz o primeiro ponto aqui. Aí o segundo eu já peguei aqui, né? Para não ficar a fita meio que estranha. Aí o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto que ficou do mesmo jeito do segundo. E o sexto que tá aqui do mesmo jeito. Que eu comecei em cima e terminei em cima. Agora eu vou dar uma puxadinha para formar o franzido, ó. Puxei, tá vendo? Aqui eu dou duas voltinhas. Não precisa apertar muito o meio, porque se apertar muito vai ficar aquele lacinho meio estranho. Meio. Parecendo um lacinho que está com cinta apertado demais. Pronto. Olha, você tá vendo? Fazendo assim, seguindo esses pontinhos como ele fica perfeitinho. Aqui eu verifico se tá do mesmo tamanho. Aqui eu vou precisar de cortar um pouquinho, tá vendo? Corto a linha. Corto aqui mais, só um pouquinho, um pouquinho a coisa. Só para ficar mais parecido com o lado de baixo. Ó. Vem selo, tá? Pronto. Aí vamos aqui estar colando. Gente, a parte que eu uso do boutique, eu uso esse aqui, tá? Ó, eu uso esse aqui para o meu lado, tá vendo? Como se fosse para baixo. Aí você vê, né? Porque assim eu já acho mais estranho. E assim eu acho que fica mais bonito. Ó, vou utilizar a cola quente. Vou centralizar bem aqui o meio, tá? Ó. Vou centralizar bem. Essa parte aqui a gente tem que ter bem cuidado, porque ele tem que ficar bem no meio mesmo, tá? Tanto no meio aqui como aqui. Ah, gente. Não sei mais nem o que eu tô falando. Ó, espero secar aqui um pouquinho. Vou cortar mais um pouco essa linha, porque senão ela vai aparecer. Pronto. Gente, ó, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas... É isso mesmo, né? Ó. Ó, como fica fofo. Fica muito fofo. Ó, a gente vai fazendo e arrumando ele, tá? Pronto. Aí aqui eu vou usar esse acabamento aqui. E vou utilizar aqui bico de pato de 4,5. Certo? Isso aqui não vai estar encapado. Certo? Aqui na hora de colocar a cola, eu também coloco com bastante cuidado, ó. Ó. Coloco com cuidado. Lado, ó, como é que tá meu boutique. Coloco o lado direito. As meninas me perguntaram, Simone, mas o lado certo é o lado direito? Gente, até onde eu aprendi, sempre eu coloquei no lado direito. Com a sessão, assim, de alguns clientes que eu tenho, que só usa o laço no lado esquerdo. Então, eu já sei que são essas clientes. E se for cliente novo, eu pergunto, né? Lado direito ou lado esquerdo. Ó, vou tirar aqui também um pouquinho, ó. Tá vendo? Tá aqui um pouquinho diferente, hein? É pouquinha coisa, tá, gente? É porque na hora de montar, né? Pronto. Ó. Aqui, vou colocar o acabamento. Tem no canal, tá? O vídeo desse minholo aqui. Vem aqui, ó, já. Vejo aqui como é que vai ficar. Não precisa apertar muito o meio. Eu começo botando logo o meio. Vem aqui, coloco uma gotinha de cola assim, ó. Ó, tá vendo? E já centralizo aqui o meio. Essa é a forma que eu acho melhor para colocar. Aí, não precisa apertar. Não precisa apertar, porque vai dar super certo. Olha, aqui eu vou precisar de tirar um pouquinho. Bem pouco. E aqui também, um pouquinho. Pronto. Agora, eu vou finalizar. Vou colocar a cola, tá? Tá? Ó, essa parte aqui que tá querendo soltar, tá vendo? Que não sela. Eu venho, coloco uma gotinha aqui, bem pouquinho. E vai ficar bem segura aqui, ó. Pronto. Não vai correr risco na hora de colar. Esse pedaço nos atrapalhar, tá? Ó. Coloco lá para trás. E essa colinha aqui também, eu coloco lá para trás, ó. Vem aqui na frente, olha, dou mais uma arrumada no laço. Estão organizada, porque ele acaba bagunçando. Olha, gente. E aqui é o resultado do lacinho. Demorou um pouco, porque teve que bordar, né? Que a gente tá arrumadinha na parte de baixo. Abre aqui esse lado, ó. Abre assim. E já está aqui os kits todos prontinhos, tá? Ó. Ó, meninas. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês venham gostar. Tenham gostado. Tá? De mais esse lacinho. Se você gostou, deixa aí seu like. E no próximo vídeo, mostro aqui como eu faço a tiara slim. Tá bom? Porque senão vai ficar muito comprido esse vídeo. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado.